Estamos de volta, manos e manos, meus camones, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param, estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV, existe também isso, se inscreva no canal, inscrevam-se no canal, para estar informado de todas as notícias. Manos e manos, porque eu digo que os membros todos do MPLA estão todos embilionados, manos e manos, como é que um gajo desse tem mala com 10 milhões de dólares, imagina o resto dos outros manjores, generais, brigadeiros, marshal, tenentes, coronéis, todos esses gajos tem milhões, manos e manos, eu já disse várias vezes, que em Angola, nenhum desses milionários e bilionários, herdaram herança dos seus pais ou dos seus avós, quem foi que deu dinheiro nesses gatunos do MPLA, quem foi que deu dinheiro nesses generais do MPLA, manos e manos, todos eles são herdeiros, herdeiros do fundo soberano de Angola, do Banco Nacional de Angola, manos e manos, é isso mesmo, manos e manos, este major, major Pedro Lussati, foi preso hoje a tentar fugir com duas malas com 10 milhões de dólares e 4 milhões de euros, manos e manos, isto é uma brincadeira, não estão sempre a ver membros do MPLA, embilionados, embilionados de cabina o comene, filhos a ostentarem milhões e bilhões, manos e manos, o que Angola precisa fazer a mesma alternância, bem, vamos ouvir aqui, vamos ouvir aqui, um dos testemunhos que teve lá, teve lá no local, no condomínio, que vai dizer algumas coisas que ele viu, bem, manos e manos, eu depois volto a narrar. Esse nome foi no meu condomínio, porra, esse caro é fudido, 58 carros, 50 casas, o bode com o bode que ele tinha, porra, esse é fudido. Pois é, manos e manos, é isso mesmo que vocês ouviram, manos e manos, como é que um gajo desse, conseguiu ter todos esses carros dentro de um condomínio, manos e manos, imaginem, este é um dos condomínios, este é um dos condomínios, imagina os outros condomínios, onde ele também tem grandes carros, dinheiros guardados e tudo mais, imagina os filhos, também devem estar com posse de tantos milhões e bilhões nas suas contas, bem, manos e manos, nós, angolanos da cabina o comene, temos mesmo que terminar com o regime do MPLA, o regime do MPLA mesmo, é a causa crônica, do, da doença profunda que Angola tem, mas, manos e manos, angola só vai melhorar, só vai ser mesmo Angola, inclusiva para todo o angolano de cabina o comene, e o angolano já vai poder dizer, sou angolano, o angolano já vai poder dizer, temos uma angola de volta, manos e manos, tudo isso só vai acontecer quando o MPLA, o MPLA, for mesmo para a oposição, manos e manos, isto é o que o povo diz, que prefere o MPLA na oposição, mas já eu, angolano nervoso, eu prefiro que o MPLA vai para a extinção, manos e manos, é isto mesmo, o MPLA deveria ir para a extinção, já não deveria existir como uma força política em Angola, porque as políticas do MPLA, nem mesmo um bebê, gosta de ouvir o que eles dizem. Pois é pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueça, se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo, para a sua rede, whatsapp, instagram, facebook, e todos aqueles babacalhas e amigos que você conhece, para eles também estarem informados, vemos-nos brevemente no próximo vídeo.